Amém, glória ao Senhor. Estamos aqui com a palavra do nosso Deus poderoso, nosso Deus maravilhoso. Nós somos imitadores de Cristo, somos embaixador da palavra do Senhor. E aqui está um exemplo do nosso Jesus, do nosso Mestre. E somos, aqui seguimos o exemplo de Jesus, somos pequenos Cristos, somos imitadores de Cristo. E aqui está o exemplo dele, se batizou, porque como iniciar o nosso ministério? Como é esse início da nossa caminhada com o Senhor? Então está aqui, ele se batizou, logo em seguida ele foi levado ao deserto, ele passou por tentações. Então eu vou ler essa palavra para você, está aqui. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E no momento que ele estava mais fraco, aqui, logo depois da fome, veio o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. No momento mais difícil, no momento mais fragilizado, ele estava jejuando, o diabo o tentou. Mas Jesus estava fortalecido pelos céus e ele disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo vai te tentar no seu alimento, ele vai tentar colocar pratos de lentilhas para você, ele vai tentar te oferecer banquetes, tentações que vai salivar a tua boca. Aonde a tua boca vai salivar a ser tentado a querer aquilo para você. Mas são provações do diabo. Provações que Deus está permitindo através da vida de Satanás. E ele está aqui, te provando, colocando, oferecendo manjares para você. E aqui a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê discernimento para nós, para que nós entendamos quais são essas ofertas de Satanás. Então, irmãos, tenha discernimento. Pede ao Senhor, se alimente. Jesus aqui estava jejuando. Olha aqui. Ele estava fortalecido pelos céus. Jesus veio como um homem. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele sentiu fome. Gente, Jesus veio homem, carne, carne, sangue, como nós. Ele veio como homem. E ele se fortaleceu através da palavra de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, olha aqui. Ele não desistiu. Ele continuou. E ele continuou tentando Jesus em outra área. Você venceu uma área, mas ele vai tentar em outra. E aqui, ele está pedindo para que Jesus se arrisque, para que Jesus se jogue, se aventure. Sem juízo nenhum, sem temor. E aqui, ele está dizendo, vai, os anjos do Senhor vão te ajudar. Não se preocupa. Ele vai te sustentar. E Jesus, sabiamente, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus conhece a palavra e ele usou a palavra como espada. E é aqui, ó, que nós aprendemos com ele. É na palavra, como a nossa espada, nós vamos resistir e vamos cortar as tentações do inimigo. Tenha discernimento de entender quais são essas aventuras que o Senhor está aqui, ó, te mostrando. O Senhor, Jesus foi tentado nessas aventuras. O Senhor está dizendo para que ele vá e que se jogue, se aventure. Estamos vivendo um tempo como esse. Um tempo de muita aventura, de muitos riscos. O diabo está colocando muitas opções, muitos planos, né? Muitas coisas para fazer. E vai, e faz, e acontece. E o Senhor está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou-o a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. É, a glória e o poder do mundo enche a mente do homem. E todas essas coisas te darei, se prostado me adorares. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Glória, Senhor. Senhor, mais uma vez, usando a palavra de Deus contra a investida de Satanás. Seja forte, irmão, seja forte. Porque ele vai querer que você se proste diante de mamão, diante do poder, diante de você ter cargos, diante de você prosperar financeiramente ou no seu relacionamento de maneiras ilícitas, de maneiras, de caminhos ilícitos. Mas aqui está, o Senhor resistiu, mais uma vez, ele conseguiu, como o homem, ele conseguiu. Mas aqui está a chave. Jejuou quarenta dias e quarenta noites. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória, Senhor. Logo após as provações, vem os anjos do Senhor. E é chegado esse momento, é chegado esse momento pra nós, que estamos caminhando, que estamos buscando de Deus e batalhando e vencendo essas provações. E aqui está, os anjos o serviram, os anjos o serviram e está o começo do ministério de Jesus. Assim foi o começo do ministério de Jesus. Assim ele começou. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz e sobre os que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz resplandeceu. Eles estavam assentados na região e sombra da morte. E ali tinha a morte, estavam a sombra dela, mas a luz de Jesus resplandeceu. Quem já teve visão de Jesus? É uma grandiosidade de luz. É lindo, é luz pra todo lado. Nós não conseguimos ver o rosto de Jesus, só conseguimos ver a luz. Eu vi os pés dele com as chagas, com os buraquinhos que estavam lá. E a luz, o rosto resplandecia a luz. E assim é o nosso Pai. E a partir desse tempo Jesus começou a pregar e dizer, Arrependai-vos, porque é chegado o reino do céu. A palavra do Senhor é, arrependai-vos, porque é chegado o reino do céu. Essa é a palavra pra essa geração. Arrependai-vos, pois é chegado o reino do céu. Irmãos, meus amigos, minhas amigas, aqui tá a palavra do Senhor, do nosso Deus, do seu Criador, do seu Pai, aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Aqui tá a palavra dele. Arrependai-vos, porque é chegado o reino do Senhor. É chegado o reino dos céus. Essa é a palavra, essa é a pregação de Jesus. E essa é a pregação que nós devemos levar em frente agora pra essa nova geração. Pra esse novo tempo. Esse novo derramar do Espírito Santo sobre aonde estamos agora. Agora, é esse momento. Faça uma análise da sua vida. Faz uma análise de tudo que tá acontecendo ao teu redor. De como tá sendo as suas atitudes perante a Deus. Perante aos teus irmãos. Perante a tua família. Faz uma análise agora. Analisa a tua vida agora. E receba essa palavra no teu espírito. Arrependai-vos, pois é chegado o reino do céu. Essa é a palavra pra essa nova geração. Pra esse novo tempo. E aqui tá o início do ministério. Então, esse aqui é o início do ministério. Essa é a chave do início do nosso ministério. Se você entende que você tem um chamado. Entende que você é filho de Deus. E que você é embaixador de Cristo nessa terra. E você entende a sua posição em Cristo. Receba essa palavra. E ó, entenda que aqui você vai vencer todas essas pregações. Todas essas provações. Tudo que Jesus foi provado. Você também vai ser. E você vai vencer todas. Tenha discernimento. Use a palavra. Não queira ficar dando voltas e mais voltas, voltas. Provações em provações. Sai de uma provação entre outras. Ciclos e ciclos de provações. Deus quer te aprovar. Deus quer fazer de você um referencial da glória dEle. Ele quer que você passe por um novo nível. Saia deste nível e venha para este nível. O começo do ministério de Jesus. Jesus quer te trazer daqui para este nível aqui. Para que você leve a palavra de Deus. Arrependai-vos, pois é chegado o reino dos céus. Glórias ao nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por me mostrar o caminho. Obrigada, Senhor, por trazer luz da Tua palavra sobre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos. Para a vida da minha família. Obrigada, Senhor. Eu te louvo. Eu te agradeço. Obrigada. Receba. Receba essa palavra no Teu Espírito. Quero muito compartilhar esse reino com você. Esse reino dos céus. Nós vamos estar juntos lá. Adorando ao nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.